Pois é, Paulo, como o Josias falou, é tudo bastante heterodoxo aí, tanto da parte do governo do Paraná, quanto principalmente da parte do governo da Rússia, né? A gente sabe que o protocolo internacional, que é determinado pela OMS, ele diz que uma vacina tem de passar por duas macroetapas para ser aprovada, né? A pré-clínica, daí ela é testada em laboratório, na maior parte das vezes em animais, e depois a clínica, que é testada em humanos. E nessa segunda fase, nessa segunda macroetapa clínica, daí tem três fases. Na primeira fase, a vacina é testada em uma quantidade bem pequena de adultos. Depois, na segunda, o número aumenta, e daí o foco é saber se ela de fato imuniza e se ela oferece segurança. E na fase três, é a mesma coisa, saber se ela oferece imunização e segurança, mas só que aí a vacina é testada num número bem maior de pessoas, milhares de pessoas, uma escala de milhares de pessoas. E daí, nessa última fase, metade desses milhares de voluntários recebe a vacina e metade recebe placebo. A Food and Drug Administration, a agência americana, já disse que para ser aprovada nos Estados Unidos, qualquer vacina, seja ela russa, chinesa ou mesmo americana, ela tem que prevenir a doença, a COVID-19, ou diminuir a gravidade da COVID-19 em pelo menos 50%, 50%, metade das pessoas que receberam a vacina. Ou seja, para ser aprovada, ela tem que ser testada em milhares de pessoas, e metade dessas milhares de pessoas tem que ou se curar ou melhorar bastante. Essa é a nota de corte que o FDA estabeleceu. Só que o presidente Putin e o governo russo pulou justamente essa fase 3 aí, a fase 3, e foi direto para a fase 4, que é a do registro. Então, ele fez isso, ele pula essa fase, e não por acaso, ele pulou essa fase e fez a Rússia ser a primeira, o primeiro país do mundo a registrar uma vacina, como ele disse orgulhosamente, dessa manhã. Ele fez isso justamente no momento em que a popularidade dele, Vladimir Putin está indo muito mal, e a economia russa também. Então, olha, esse assodamento e toda essa metodologia heterodoxa aí do governo russo, mais uma vez, mostra para a gente que governos autoritários, eles não lidam bem nem com a transparência e nem com a ciência.